Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Você procura um New Civic semi-novo? Cameraman, vai que é sua. É um New Civic, é 2014, mecânico completo, LXS com bancos em couro. Entrada parcelinhas de R$ 1.299. Vamos para um carrinho um pouquinho mais acessível? Chegando o Palio Pinto, ponto atrativo em 2011. Esse é um ponto 4 flex. Entrada parcelinhas de R$ 1.799. Meu Cameraman, vamos mostrar essa Dodge Journey. É uma Dodge Journey 3.6 V6 2012, completa mais teto. É o carro. Sete lugares. Entrada parcelinhas de R$ 1.299. Vilarealveículos.com.br. Qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Cameraman, vamos mostrar. Esse aqui é um Azira 3.3 V6 2011. Carro top também. Entrada parcelinhas de R$ 899. Vamos mostrar aqui esse Honda City. É um City LX 1.5 2012. Impecável. Entrada parcelinhas. Vamos lá. De R$ 899. Meu Cameraman, vamos mostrar aqui a Fox 2018. É um 2018 garantia de fábrica. De fábrica. Comfortline. Entrada parcelinhas. Vai. De R$ 999. Vilarrealveículos.com.br. Olha que uno. Estado de zero. É um Vivace 2012. Entrada parcelinhas de R$ 699. Mais uma CR-V. 2010 EXL top de linha automática completa mais teto. Entrada parcelinhas de R$ 1.299. Meu Cameraman, vamos mostrar aqui. Toyota Corolla XLI. XEI esse aqui. Automático. Completinho. Esse é duplo VVTi 2.0. automático flex é caro. É claro. É caro não. Entrada parcelinhas de R$ 1.299. Vamos mostrar, Cameraman. Vamos andar. Vamos mostrar aqui, ó. Esse Vectra Elite. Vamos mostrar aqui. É um Vectra Elite. Mostrando o Vectra Elite. É um Vectra Elite 2010 automático. Top de linha. Entrada parcelinhas. Vai. De R$ 899. WhatsApp. 97. 14. 70. 36. Vou repetir pra você. 97. 14. 70. 36. São 300 oportunidades em estoque. Zero quilômetro. Todas as marcas. Pronta entrega. WhatsApp. 97. 4. 14. 70. 36. Já já tem mais ofertas. Não sai daí. É VaptVut.